Na Indonésia, o excesso de trabalho nas eleições provocou mortes e provocou muitas pessoas doentes. A maioria das mortes aconteceu por cansaço. As pessoas que ajudavam na contagem e no monitoramento dos votos trabalharam durante noites em condições sufocantes. Ao todo, cerca de 7 milhões de pessoas trabalharam nas eleições de 17 de abril. Os mais afetados foram os empregados temporários, que, ao contrário dos servidores públicos, não passam por exames médicos. Os problemas de saúde são fruto de uma tentativa do governo para economizar dinheiro. Pela primeira vez na história, o país de 260 milhões de habitantes juntou os votos presidencial e parlamentar, o que levou à sobrecarga dos trabalhadores. A Comissão Eleitoral da Indonésia planeja indenizar as famílias das vítimas em R$ 10 mil, o equivalente ao salário mínimo de um ano no país. Tanto o atual presidente Joko Idodo, como o adversário para Bolso, Bianto, se mostraram confiantes na vitória. Mas o vencedor só deve ser anunciado no dia 22 de maio, quando a contagem dos votos deve terminar. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News.